Aqui, desculpa, é tudo fechado a casa Eu comprei, gente, isso aqui Que é diferente da Fini, tá? Tem que ligar a luz, eu acho Aê, melhorou um pouquinho, né, gente? Então vamos lá Eu comprei, gente, isso aqui, ó Que é da Fini, tá? Ele é diferente Tinha mais um diferente, mas eu comprei esse aqui Ele é diferente, tá? Então vamos lá Eu vou experimentar com vocês, tá? Já tá aqui aberto Deixa eu só pegar e curar pra cá, ó Pra mim ver, tá? Então, tem este Aqui, ó, né, que ele é o Vermelho Hum Ele só é um pouquinho mais grosso, tá? Olha, ele só é um pouquinho Mais grosso, tá, gente? Que os outros Mas Mesmo gosto Meu Deus, saiu tudo aqui, velho Vamos ver Esse aqui, que é o verde Hum Uma coisa também Tá, gente? Eita, nós Gente, peraí Deixa eu ver o amarelinho aqui Tem o amarelo O amarelinho é bem mais grosso, tá, gente? Hum Bem maduro Bem mais duro Ah, dedinho, tá? Hum Mas só isso, gente, ó Tem o azul também Cadê o azul? Cadê o azul? Ah, foi Mas foi isso, tá, gente? É Esse Esse daqui, gente Que tem Esses desenhos assim As peças que você tem de ver Tá? Ele é o desenho do Daquele que tem de Do rabistal Mas foi isso Beijos Tchau